Ya Ya Bi Novo Zéu Já Lacei a Biblia quando é profecia Pra além de Zeus me chamem de Messias Uma faca no game Quem diria né Bremendas oi, Bremendas amanhã, Bremendas pra sempre negra Agora voltei mais e sano meu Deus Aqui na família alguém morreu Tô mais demônio do que um novo Zeus E esse nigga querer o que é meu Andei refletindo segunda a segunda E isso ajudou a ficar mais crazy Mamãe de Londres a mandar ai peça Por isso um gajo ta sempre bem Chega que esta aqui cuidado do grupo É só me fazer de uma babysita O chupete e um gajo não cita Mano e marque-se com o oreguita Sempre esta gajo marca da fila Pra me romper e fazer fila Olhe ma guarde Já to farto de te ouvir a falar Sei que os anjos vão me testemunhar Soberano já causou os danos nesse mortal kombat Eu to mais chocado Soberano já causou os danos nesse mortal kombat Eu to mais chocado A te levar nesse sol do chupila Quer ser famoso entra mostra a pilha Melhor que be nega aqui na wap Tão todo em black e agrado no wap Puto saca ta tipo Ladybac Beeper tem roupas tipo o ongvac Flow tipo tonkata seti champ Agora swear me messi champ Super dotado nos beats champ Olhe por na minha street champ Rera que não Quem me bateram tu tens ilusão Se meter no meu grupo pra ter informação Quem ter informação vai ver o telejornal Milhões de pessoas a morrer na Espanha Milhões de pessoas a morrer na Itália E tu preocupado se enganja falha Um samurai mata ninjas na falha Quanto tatarugas da Mimalaia Mãe faca que és tu pra dizer que me mata Aprendi mais a cuna matata Já me chamaram do cuna matata Vira que sou forte batelada Na ma life sou forte sucata Ah ah Baby me deixa Vão dizer que to subido em bandeja Quem vê não to o talento e inveja Rera nem veja e eu na igreja Pode me chamar beauty nessa night Por que terror fuck it in beauty night Sempre a dar a que barra dessa night Quem vim me superar o mtf Mente mais suicida que adulto paga Tô a ficar gordo só sem elagre E eu tô a da roxa Tô a da prenda Se em natal tu tais a ver Então maniga se defenda Nenhum efeito vai fazer E o novo zeus ta aqui na terra Avento e parcas a ferver Meu flow é milagre Que até mente Muitos cegos a me ver O puto da city E a traga na city No meio dos contos Eu sou bem mais velho Tchê Enquanto é sete anos O cara acha o futebol do seu velho Tchê Eles tão preocupados Sabem que sou muito pesadelo Tchê Poupi subzero Para quem pulso E eu congelo Tchê Nando pro já sabe Canto mais Vou te chamar esses grupos Levo mais Levo mais Posso ser o teu tormento E a tua paz E a tua paz Tu sabes quem juramente Mente mais Mente mais Eu vos criei Posso destruir Sofre que estranho Medusa tá aqui Toa da fã Pois mais bordo devem me bater Então mas não é como O irrepetente São todos te ui Botai nervoso Pui baganabi Não aguentou a resposta Foi queixar na dama Dizem que lhe chamamos Tchê Fraco Já não achava Tu acasar impacto Quero agredo Tipo tá no parto Quero galo A seguir o pato Quatro paredes Tipo tô no quarto Robi subzero Novo zeus De vosso inferno Robi subzero Robi subzero Robi subzero Novo zeus De vosso inferno Robi subzero Novo zeus Novo zeus Novo zeus Novo zeus